Questão 10 para fechar o vídeo, isso aí foi TJ do Espírito Santo, prova recente. A banca diz, é a última, aproveite, é para não errar. Ações que visem a redução da morosidade processual e a simplificação dos procedimentos judiciais. O uso do sinal indicativo de crase no vocábulo A, nas suas duas ocorrências, é facultativo. Peraí, vamos juntos, ó, por que o acento? Sempre você vai olhar, por que o acento? Quando eu olho para um acento, eu pergunto, por que o acento? Ou é fenômeno, ou é locução. Tá, visem a redução, setas salvam, cheiro de regência. Quem visa, visa ao menino, visa ao concurso. Pronto, visar no sentido de almejar, só colocando aqui uma observação, visar no sentido de almejar, é transitivo e indireto. Quem visa, visa a um objetivo. Rege a preposição a. Então, ó, que visem ao concurso. Então, o que houve aqui foi o fenômeno fonético. Tá? Só que, e é isso que eu quero que você veja agora comigo, que é papo para depois do intervalo. Repare que, ó, que visem a redução da morosidade processual e a simplificação dos procedimentos judiciais. O uso do sinal indicativo de crase é facultativo nos, nas suas duas ocorrências, duas. Por que a banca falou duas? Ou seja, se fosse em uma só, olha pra mim. A gente agora, e aí são cenas dos próximos capítulos. A gente vai falar do paralelismo. Quando a banca tiver uma, quando ela trouxer uma enumeração. Fique tranquilo, eu vou repetir isso tudo. Por hora, eu quero que você olhe pra isso e marque. O item está certo. É facultativo por quê? Porque eu estou falando das duas ocorrências. Veja. Lembra? Eu falei sobre isso já. Mas eu vou falar de novo. E vou falar de novo quando eu voltar, porque a gente vai treinar isso. Quando eu mexo nas duas, está tudo bem. Por quê? Porque eu posso usar preposição mais artigo. E eu posso usar a redução, blá, 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 blá. E a simplificação, blá, 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 blá. Ou seja, eu posso usar só prep. De novo, falei disso hoje. Haveria uma alteração de sentido? Sim, porque quando eu uso o artigo, eu estou determinando. Uma redução específica. Quando eu não uso, eu estou generalizando o artigo. Ele é determinante, lembra? A gente viu isso uma questão agora. Mas ela só perguntou se é facultativo. Também, olha aí. É pra dar aula de... Ó, é licenciatura em letras. O outro lá vai dizer não. Olha aqui, o outro lá vai dizer não, não é facultativo não. Só é facultativo antes de pronome possessivo feminino singular. Antes de nome próprio feminino. E após a preposição até eu decorei isso. E a banca está perguntando se é facultativo. E eu vou dizer que não é, porque não é nenhum daqueles casos. Só que é. O item está certo. E você vai escrever aí. Com alteração de sentido. Isso porque retirou em todos. Se retirar só um, aí seria erro de paralelismo. E aí E aí E aí